e começando mais um quadro de perguntas e respostas sobre empregos internacionais aqui da MTV intercâmbios como você sabe um dos benefícios de quem ingressa no test drive é mandar sua relação com todas as suas dúvidas e eu paro tudo que tô fazendo para dar uma atenção máxima em responder, em sanar essas dúvidas para que não fique nenhum questionamento após as minhas explicações porque se tem uma coisa aqui da nossa agência é que não existe meias respostas, meias verdades tento ser o máximo transparente possível, afinal eu trato vocês, meus clientes, alunos como eu gostaria de ser tratado nas outras empresas que eu faço negócios eu também sou cliente de outras empresas, então eu trato vocês como eu gostaria de ser tratado com o máximo de seriedade, respeitando o seu tempo e tudo em letra grande, preto e no branco como tudo tem que ser na vida, aí fica mais fácil, mas mesmo assim ainda tem gente que não entende mas vamos lá, o nosso amado cliente está aqui no test drive, o Marcelo, ele mandou, meu chará Marcelo mandou uma relação de perguntas, então eu vou responder para o Marcelo e para todos vocês aí que nos acompanhem então, o Marcelo pergunta, deixa eu só ver se eu consigo melhorar essa tela para vocês para que vocês consigam ler também, se não fica no cantinho aqui, vocês vão também as minhas figurinhas mas vamos lá, vamos ver o que a gente faz aí primeira pergunta, será que o senhor consegue mandar eu e alguns amigos para a mesma fazenda ou mesmo local de serviço? então, Marcelo, isso já aconteceu, isso acontece, porque geralmente nas fazendas eles contratam muitas pessoas então, vocês e seus amigos sendo qualificados para as vagas que tem na empresa ou na fazenda não tem problema nenhum, tem vídeos no canal aí e um vídeo que é muito legal, porque Tiergarten, o sobrenome dele ele foi com o pai, mas o melhor amigo deles, viajaram em três, juntos para a mesma fazenda e depois o restante, a gente sempre dá um jeito, tá? então, entre em jogo, começa seu agenciamento, foco no principal que é foco em você fazer a sua parte no processo também porque a minha a gente já provou que sabe fazer dois, não encontrei nada referente a valor do agenciamento e queria saber se a passagem é por nossa conta, correto? nós temos diversos planos de agenciamento, Marcelo o valor final de todos é igual apenas cada valor, cada agenciamento quanto mais alta a sua entrada, mais rápido eu resolvo a sua VIP a sua vida aqui nós temos o plano VIP, o plano VIP, quem compra o plano VIP um dos benefícios é incluir carrapatos amigos, parentes e segundo é a velocidade no agenciamento tá bom? mas depois eu mando para você, de acordo com o seu perfil eu vou te apresentar uma proposta sob medida para você, que vai caber no seu bolso de acordo com o seu interesse a passagem aérea nas fazendas é obrigação dos fazendeiros pagarem e eles podem pagar através de duas maneiras a número um, eles mandam um ticket para você você só vai no aeroporto e voa a segunda é você compra o ticket no Brasil e após você completar o contrato lá eles se reembolsam o ticket tá bom? então tem essas duas formas que podem ser feitas já no H2B aí tem que ver a política é de cada empregador do H2B é, os nossos dois clientes que viajaram para lá estão lá como açougueiros o rancho que eles estão indo que foram, né é, pagou a passagem então é essa informação que eu estou que eu tenho no momento mas no visto H2B pelo que eu entendo da lei eles não têm o empregador não tem essa obrigação mas eles pagam porque eles querem a mão de obra rápida lá tá bom? neste caso gostaria de saber para ter capital acumulado até a data que a gente pretende estar pronto para fechar o nosso orçamento beleza? já está respondido 3 tem alguma chance do agenciamento não funcionar ou não dar certo? porque vamos ter que pedir demissão do nosso serviço fixo e como diz no seu site ou dá certo ou dá certo Marcelo, é por isso que nós criamos vou te mostrar um dos planos de agenciamento que nós temos aqui que é está no site nós cobramos por fases esse é um plano de agenciamento para pessoas mais conservadoras que não querem trocar o certo pelo duvidoso estou em dúvida ainda em relação a competência da agência ou até mesmo a competência de vocês no processo então primeiro você está nessa fase do teste drive você está aqui você está no teste drive experimentando agência essa é a fase 0 a fase inicial a fase 1 eu começo eu preparo sua ficha e começo a mandar para empresas aqui é um valor baratinho para você começar o processo 2 somente alguma empresa gostar de você e querer falar contigo ou seja para começar a fase de entrevistas é que nós vamos para a fase 2 do agenciamento tá é o que está nesse agora o nosso amado cliente Tiago o Tiago está nessa fase o Tiago nos contratou na fase 1 mandamos a ficha dele para 6.500 empresas nos Estados Unidos 439 gostaram da ficha dele que ele é eletricista interessante hein Marcelo esse candidato quero falar com ele eu tenho esse controle 439 empresas querem receber as cartas de referência querem falar com o candidato diretamente então essa é a fase mais importante do processo e depois disso aí as coisas engatam uma velocidade mais rápida entendeu então essa é a fase 2 e por algum motivo o Tiago entendeu que seria a empresa que teria que pagar essa fase acho que ele confundiu com a passagem aérea então por algum motivo o Tiago foi o único cliente da história da nossa empresa que entendeu que a fase 2 seria a empresa que teria que pagar então como aqui eu gosto de falar palavras de fácil compreensão acho que eu tenho um ótimo português e uma excelente dicção eu explico tudo direitinho de uma forma até que eu acho que a minha filha Isabela de 11 anos consegue entender então a fase viu Tiago e outros ou a test drive é vocês que pagam tá bom até entendeu fase 1 para começar o processo são vocês clientes que pagam até aí todo mundo entendeu fase 2 né somente após as empresas que eu já mandei a sua ficha para milhares de empresas algumas vão gostar outras não as que vão gostar querem falar diretamente contigo é o cliente que paga tá claro isso eu não sei como que as pessoas conseguem entender algo diferente do que eu escrevo e do que eu falo e do que está escrito num contrato é o que eu falo tem que estar escrito no nosso contrato e vice-versa não pode ter outra interpretação outro enfim mas vamos lá então aqui Marcelo fase 2 a fase mais importante a fase das entrevistas é aqui terceira parte você passou na entrevista a empresa mandou uma documentação chama-se petição de visto petição que é o documento deles aprovado pelo governo americano mais um contrato de trabalho no seu nome aí você vai no consular o consulado pode reprovar ou aprovar felizmente o índice de aprovação é 99% visto carimbado no seu passaporte o atendimento em menos de duas semanas você fica no consulado rapidinho e alguns clientes pegaram o visto no mesmo dia essa é a fase decisiva deu tudo certo aí você viaja e nos paga outro valor que a taxa conseguimos o fim da primeira fase que é o fim da do ciclo da etapa que você está no Brasil ainda visto carimbado no seu passaporte aí já deu tudo certo aqui é a hora de você chegar para o teu chefe no Brasil e falar amigão mostra o visto eu estou em demora essa é a hora então aqui você não troca o certo pelo duvidoso você troca o certo pelo right right é certo em inglês então ou porque eu falo ou dá certo ou dá certo porque eu vou fazer a minha parte para alguns é mais rápido nós temos clientes que foi aprovado em um dia para outros demora mais tempo dois anos é uma questão do nível de inglês tem clientes que ficam nervosos na entrevista no processo muitos clientes fazem tudo errado no processo então eu tenho que carregar no colo aqui para que a coisa descer então tem cliente eu vou na velocidade do cliente muitas vezes nós temos um cliente tem clientes que não quero falar nomes aqui mas ele vai saber que é dele se ele fez eu crio para todos os clientes uma conta de e-mail e nesta conta de e-mail eu mando todas as vagas toda semana eu mando vaga mando convite de entrevista eu faço a minha parte e se acredita que tem cliente aqui comigo que está sendo agenciado há seis meses e nunca tinha acessado o seu e-mail então são coisas que eu convivo depois ele reclama não estou viajando você não está fazendo sua parte eu não sei como mais explicar aqui eu mando tudo detalhado manual de instruções gravo vídeos em português mas mesmo assim tem pessoas que tem extrema dificuldade de entendimento das coisas simples acho que eu vou fazer um gibi da turma da Mônica aqui talvez ensinando algumas coisas e a última etapa do processo que é a nossa meta somente após você você receber trezentos mil reais em salários no exterior aí que é a nossa taxa de sucesso e nós vamos e após você pagar a nossa taxa que é porcentagem é uma porcentagem e você vai poder descontar todos os valores acima então ou seja o nosso lucro mesmo será somente após você receber trezentos mil reais em salários no exterior porque nós não cobramos em duplicidade tudo que a gente já fez para você tudo que você já pagou você vai descontar desse valor e você não vai ter argumento para falar Marcelo não tenho dinheiro para te pagar mas você já recebeu é isso que a gente pensa nós criamos contratos para ajudar vocês primeiro depois a gente se ajuda mas primeiro vocês e após isso aqui a gente já começa um novo ciclo para conseguir os vistos de longa duração H1B porque você já vai estar com experiência você já estará com inglês já vai ter referência se você não pisou na bola nos empregadores aí nós vamos para fases de vistos de longa duração H1B EB3 e assim vai ou seja eu vou cuidar da sua vida o tempo todo que você me permitir estarei aqui para te ajudar entendeu eu vou sempre falar contigo o meu WhatsApp sete dias por semana funcionando só você pedir que eu te ajudo tá bom então tá aqui algumas respostas do nosso amigo vamos lá que tem mais perguntas acho vamos lá quarta pergunta como funciona em relação com o dinheiro já no exterior creio que os imigrantes não tem acesso aos bancos norte-americanos gostaria de saber como funcionaria essa parte e caso a gente volte como mandar nosso dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil de forma segura Marcelo abertura de conta em banco é um direito seu você vai estar 100% legalizado no país então inclusive é obrigatório você vai ter um CPF deles que chama-se social security e com esse social security é aí o próprio empregador tem que abrir sua conta em banco o seu salário não é pago em cash é depósito bancário né tudo direitinho e com o dinheiro na sua conta você vai instalar um aplicativo do banco no celular seu lá e você faz remessas online isso é tranquilo tá vai poder mandar dinheiro o salário é semanal então toda semana você vai poder mandar dinheiro para sua família no Brasil isso aqui é coisa fácil inclusive é em que cidade você mora Marcelo deixa eu ver aqui você tá no onde você é 34 Minas Gerais é o acho que é região de Uberlândia 34 né Uberlândia Uberaraba vai num shopping na sua cidade lá deve ter uma loja de câmbio confidência de câmbio na maioria das vezes aí você chega lá e fala oi estou indo morar no exterior como é que eu faço para mandar dinheiro do exterior para o Brasil você já faz um teste aí em Uberlândia mesmo nessas casas de câmbio eles vão confirmar tudo isso que eu estou te falando como isso aqui está muito avançado já foi complicado antes mas hoje é fácil e uma coisa mais importante você vai ter conta em banco lá 5 li também que se indicar pessoas ganhamos descontos como procede correto é a recompensa é a lei da gratidão então é a famosa política me ajuda que eu te ajudo todo cliente meu que indica amigos para a agência ganhar benefícios aqui financeiros conosco tá bom 6 eu posso confiar no senhor digo porque o senhor fica sendo nosso mentor não temos conhecimento sobre viagens internacionais nem nada do tipo isso é um passo muito grande para mudar nossa vida totalmente amigo se você pode confiar em mim ou não é uma decisão sua tá 8 mil mais de 8 mil clientes já confiaram se você teclar marcelotoledo ponto com ponto br você vai cair nesse site que só tem depoimentos incluindo clientes de Minas Gerais eu vou abrir aqui uma aba Minas Gerais porque são as pessoas mais inseguras do mundo a NASA deveria abrir um escritório em Minas para pesquisar o porquê desse comportamento dos mineiros extremamente inseguros então meu amigo Marcelo Mineiro o nosso agenciamento já deu certo para milhares de pessoas e você pode ver nesse site os depoimentos deles né é eu vou mandar para você agora eu tenho um arquivo só para mineiros ó mineiros então eu vou mandar para você também agora um reportagens comigo em Minas Gerais televisão jornal depoimentos eu tive um dia eu parei só para separar nossos cases de sucesso de Minas Gerais então estou mandando para você agora não vou te pedir para confiar em mim isso é uma decisão sua eu tenho que te dar informação se você vai confiar ou não para mim é indiferente Marcelo mas tem aí tome essa decisão em cima de fatos estou te mandando fatos se você achar que o que eu fiz para as outras pessoas ainda não é o suficiente para fazer por você aí não tem o que fazer tá bom beleza então acho que respondi tudo aí processe as informações Marcelo e também todos os demais clientes que quiser quem entra no test drive tem o direito de mandar fazer perguntas quem não está no test drive eu não tenho o reservo direito de não responder tem benefícios a pessoa que não quer pagar os 99 reais do test drive aí pode pode encontrar todas as respostas gratuitamente lendo os nossos sites vendo os vídeos tudo mais uma dentista me procurou sábado ela queria que eu respondesse um monte de coisa gratuitamente eu falei doutora a senhora não atende grátis no seu consultório também eu reservo o direito de ter também valorizar o meu tempo então você que nada quer empresa que nada se paga nada você pode esperar em troca também tá bom mas eu dou muita coisa de graça esse vídeo por exemplo acho que responde bastante coisa então vocês que ainda não são clientes vocês tem muito conteúdo grátis é só você não ser preguiçoso ver os nossos cinco seis sites que nós temos mais de mil vídeos no canal e de graça vocês vão encontrar muita resposta combinado gratidão imensa e faça como o Marcelo mande as suas perguntas para o nosso quadro aqui o especialista responde mas lembrando eu só respondo perguntas lista de perguntas de quem ingressa em nosso test drive custa 99 reais você experimenta a agência por 15 dias se você acha legal a gente avança se você não achar legal eu vou cantar aquela música para você tome aqui seus 99 reais eu devolvo e vida que segue e não vou para a Suíça com seus 99 reais tá bom mas é apenas um jeito de filtrar 90% de quem me procura não tem um real no bolso e quer ir para o exterior esse é o jeito que eu começo a filtrar para valorizar o meu tempo que é a coisa mais preciosa que nós temos em nossas vidas que é o tempo saúde e afins combinado então perguntas respondidas do nosso test drive Marcelo que é meu chará eu sou Marcelo Toledo especialista em vistos americanos dedico a minha vida a isso há 33 anos já exportei 8 mil clientes de diversos cantos do Brasil temos franquias no país e também no Japão então você que mora na Ásia na Oceania é só você pedir o contato do Cássio que é meu franqueado no Japão aí você fala com ele combinado? gratidão imensa até o próximo vídeo da MTV Intercambios